João Zael Celulares e no vídeo de hoje, PlayService RideCentic não funciona, não instala. Como solucionar esse problema? Essa é uma dica que eu vi no canal do nosso amigo JF Celulares, inclusive vou deixar o link do canal dele aqui na descrição. Ao clicar aqui, dá esse erro, vamos em instalar. Ele tenta instalar, depois diz que esse aplicativo não está mais disponível. Feito isso, apareceu essa mensagem, você vai aqui nessa parte de cima onde tem essa lupa e vamos pesquisar. Olha só, ocorreu um erro ao conectar, nesse caso aqui é um erro já na internet. Mas vamos pesquisar aqui. Hayden, H-I-D-D-E-N. Hayden, vamos aguardar que aparecem mais opções, é porque a internet está um pouco lenta. Você dá um espaço. Desculpa. Dessa forma. E vamos agora pesquisar. Tem uma lupa aqui no próprio teclado. Já se inscreve também nesse canal e ative o sino das notificações. Vamos aguardar. Então observe, deu o erro aqui Vamos novamente Hide Cente Digitei, vai pesquisar E ele é esse aqui Android, Hide, Cente Quick É esse aqui, exatamente esse Basta você digitar da forma que está aqui E pesquisar Vamos baixar ele Vai demorar um pouquinho Assim que baixar Iremos abrir ele E você vai ver que as opções Já irão aparecer Deixe o seu comentário Se você não está conseguindo Para ver se a gente encontra aí uma solução Dependendo do problema Que você encontrar aí Eu posso pesquisar um outro vídeo E colocar aí no comentário também O importante É resolver o seu problema Android, Hide, Cente Vamos lá em abrir Assim E terminar Aqui ó, nesse Play E vamos agora Nessa lupa novamente De pesquisa E vamos digitar C, H, O C, H, O Vamos na terceira opção Um, dois, três Onde aparece aqui ó Setup E o final China Tá vendo ó For China Dou um clique Aqui já tem uma opção Vou escolher padrão Vamos Um L Continuar Um L Vai aparecer agora um comercial Agora Você pode reiniciar o aparelho E configurar ele normalmente Seguindo passo a passo Clicando em próximo Próximo Quando chegar na opção Que pedir senha Você digita um L Aí você vai conseguir entrar Nas configurações Chegando nas configurações Você vai lá Fazer um reset de fábrica Ao fazer um reset de fábrica Ele vai pedir pra você Remover a sua conta Samsung E aí você vai precisar Da senha da conta Samsung Que você Utilizou ela Neste tanto Pra poder baixar Esse Aplicativo Espero ter ajudado Vejo você Em um próximo vídeo Não se esquece De se inscrever lá no canal Também do amigo Que eu citei Que foi através dele Que a gente conseguiu Chama JF Celulares Foi através das dicas dele Que a gente conseguiu Trazer aqui a solução Ó Vamos aqui Desenho um L E o Android vai iniciando Valeu